Hoje, finalmente, eu vou falar aqui a receita do beijinho turbinado. E aí, Gu? Engatou aí? Engatado aí, vamos ver. Esse foi no quê? Minhocão, né? Minhoco. Minhoco. Fundo. Tá tentando pegar o quê aí? Jaú. Aí. Vê se vem. Não, não é também. Passa agora aí, Zé. Lá, ó. Lá na frente é engatado também, hein, ó. Olha lá. Engatou ali também. Aí, galera. A gente tá aqui no pesqueiro Lambari. Recentemente teve a estrutura aqui de 10 jaús. Então, a gente tá na captura e na caça dos jaús, né? Então, a gente colocou aqui um minhoco e colocamos um anzol surco-ruque, né? Mas aqui não tá parecendo o jaú, não. Tá parecendo um tambinho aqui. Vamos ver se sai aqui e a gente mostra ele pra vocês, beleza? Olha lá, lá saiu. Nossa, é uma carpa. Ah, é um... Ué, um despintado, hein? Será que é dos novos? Tem pintado original e falsificado, né? Tem, pô. Ó, então vamos ver se eu consigo filmar lá do outro lado, galera. Essa é uma carpa coi. Olha lá, uma carpa coi. Coisa bonita, hein? Nossa, tá parecendo uma caixara. Mas eu acho que é uma pincaixara. Aê! Mais um biterol no cesto. Pincaixara, o Gustavo lá falou que é original pintado. Não, esse é pincaixara. Toma cuidado com os ferrão dele, só, viu? Essa é a importância de usar um anzol de coco, viu, galera? Nem releio, o anzol saiu inteirinho, a minhoca a gente consegue usar de volta. Aí, ó. Show! E aí, é o que, Zé? É uma pincaixara. Ó, que bonita. Pintura desse peixe é sensacional, sensacional, ó. Isso aqui é feito à mão. Bonito demais. Aê, Gu. O rabinho tá meio... É, tá meio machucado aqui, ó. Mas isso aqui parece ser de Passaguá, viu, ó. Tá pra água, né? Bora. Tá soltura. Tá soltura. Bora. Aê. Foi pra vida. Bora pra mais? Vou chamar o Jaú. Aê. Fala, Biteron, beleza? Hoje, finalmente, eu vou falar aqui a receita do beijinho turbinado. Vou mostrar aqui como que eu preparo. E depois vamos ver se a gente consegue pegar algum peixe aí com essa receita aqui, com esse beijinho turbinado. O que que eu uso aqui? 400 gramas de leite em pó. Pode ser qualquer um. 100 gramas de leite condensado. Um pacotinho aqui de... É... Suco de maracujá em pó. 50 gramas aqui de coco ralado. 100 ml de leite de coco. Pra dar liga. Como que é o preparo? Primeiro coloca aqui... Dois terços aqui do leite em pó. Ó. Deixa um pouco sempre. Pra... Caso... Não dê liga pra... Ajudar aí depois... A dar liga, beleza? Suco de maracujá. Pode ser qualquer um também. E o coco ralado. Pode colocar tudo. Aí galera, tá aqui ó. Agora, antes de tudo... Prepara aqui. Mistura o pó seco primeiro. Aí galera, agora... Mais ou menos metade aí do leite condensado. Na verdade, um terço mais ou menos de leite condensado. Um pouco aí do leite de coco. O leite de coco é o que vai deixar o beijinho macio. Beleza? Vai colocando aos poucos pra não... Não passar do ponto, beleza? Agora é mão na massa, galera. Não tem jeito, ó. Agora, 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 agora. Pega lá, Gu. Aí. Aí galera, voltamos aí. A gente tá pescando aqui. Deu uma puxada na linha ali. Aí o Gu foi lá ver. Aí agora, ó. Já tô mexendo aqui. Tá vendo que ela tá bem mole já, ó. Então, eu vou ter que colocar mais leite em pó aqui. Ó, o voo tá engatado aqui, ó. Filma ele aí, ó. Tá passando aí atrás. Salve, Rô. Tá fora do ponto, ó. Vou colocar mais leite em pó aqui. Ó, ainda sobrou um pouco ainda. E mão na massa aqui. Vai pegando tudo aqui, galera, ó. Pra não desperdiçar nada, né? Ó. Vai completando com leite em pó. Vai vendo até dar um ponto legal aqui. Aí galera, ó. Chegamos num ponto bom aqui. Do beijinho. Então aí você pode tirar um pedaço aqui, ó. Fazer a bolinha aí pra você pescar, né? Ó. E vou mostrar aqui, ó. Como que ela fica macia, ó. Tá vendo? É, eu particularmente não faço as bolinhas antes. Eu deixo ela numa massa assim mesmo. E só na hora de iscar, eu venho aqui, arranco um pedaço. E coloco no anzol. Que aí ela tá macia ainda. Continua macia assim por bastante tempo. E eu posso escolher o tamanho que eu quero, né? Um tamanho menor, um tamanho maior. Então eu prefiro deixar a massa e só arrancar o pedaço na hora de iscar mesmo. Beleza? Tá feita a massa aí, ó. Vão alguns ingredientes, né? Então um beijinho turbinado aí com maracujá. É, sucesso nas pescarias aí de pesqueiro, né? É, vamos tentar iscar aí. Vamos ver se a gente consegue pegar algum peixe aí, beleza? Valeu, galera. E aí, Igor, outro? Esse é maior, hein? Pelo menos mais pesado é, mais gordo. O minhoco de novo? Minhoco. Inclusive na mesma minhoca, né? Na mesma. Nem trocamos. Qual que foi o esquema aí? Jogou lá no meio, ó. Tá aqui. Um cara falou pra mim, ó. Joga aqui do lado aqui que parece que elas estão aí, ó. Aí, ó. Na beirada. Ah, não tem ninguém ali, né? Não. Pode ir trabalhar a cegada, hein? Mais um Biterol no cesto. E aí, ó. Aí, ó. Tá bufando aí. Tirando, pô. Tá bufando aí. Bicha é bonita mesmo, né, cara? Tá na merda. Aí, ó. Bora pra água? Bora. Olha essa cena. Bonita mesmo. Foi pra vida. Aí. Tamo junto. Bora pra mais um. E, ó. Final de tarde aqui. Começo de noite. Sucesso. Aí, mostra o sistema aí, Gu. Ó. O minhoco. Quem usa o que é esse aí? Esse é um circle hook, ó. Dobradinho. Tiramos uma fisga aqui. Só deixar ele morder, engolir e levar ele mesmo esse autofisgo aqui, né? Bora pra mais? Bora mais um. Aí. Mais um fisgado aí. E aí, Zé? Tá pesado? Mais um Biterol na linha. Tá pesado ou não? Tá pesado, hein? Tá lá. Olha lá, ó. Onde bateu lá. Rapaz. Mesmo esquema aqui do Gu. Joguei aqui no cantinho aqui o minhoco. Provavelmente é uma pirarara. Tá lá. É. Ainda não testamos aqui o... O beijinho. O beijinho. Já, já, né? Já, já. Próximo vai ser o beijinho. Olha lá onde tá, Zé. Tá na ponta. Tá tentando entrar no buraco que tem ali, ó. Isso aí, galera, ó. Pousando aqui a vara esparta. Sucesso. Sucesso essa vara aqui, hein? Gostando muito dela. Virou a minha vara principal. Aí, galera. Tá mais pertinho aí agora. O Zé tá trabalhando aí já um tempinho sem pressa. Aí, galera. Ainda não vi uma bicha. Mas será que é um jaú, hein? Podia ser, hein? Tem que esperar encostar aí. É uma pira. Uma pira. Tá aí. Vem pro Passaguá. Já soltou o anzol aezer? Tá solto, né? Aí, ó. Soltou, ó. No canivetinho. Mesmo esquema? Mesmo esquema, ó. Mesmo esqueminha. Nos alicerco Hulk e Miyoko. Brabo. Aí, ó. Aí, galera, ó. Top. Bicha bonita, né? Bora pra solteira. Bora lá, Zé. Manda pra água. Vai. Chamar o jaú agora. Vai lá. Chama o jaú pra nós. Foi. Valeu, galera. Bora pra mais. Zé. Fala, galera. Eu tô aqui na cebadeira em robozinho. Tô engatada aqui. Ele tá correndo pro lado aqui. Vamos seguir. Ô, 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 mas já tá? Ah, é nada. É num tambinho, viu? E aí? Mas escapou. Mas tá aí, ó. Robôzinho, miçanguinha... Laranja florescente, né? Também é coisa, né? Bora tentar ir de novo. Aí. Valeu. Coloca o gol. De novo? É impossível hoje, hein? Parece que é o pintadinho, Zé. Caramba. Puta, eu peguei uma maria fedida aqui. Carniça. É, eu já vi essa lata aí. Olha aí, ó. Mais aqui engatado. Os caras ali fazendo pedido ali. Podia vir o sem conta aqui no jaú, né? Ô, podia vir um jaú aqui, hein, galera? Será? Aí, Zé. Passa agora, Zé. Ah, uma outra pira. Uma pira, uma pirazinha pequenininha. Solta, solta. Aí. Tá solto. Mais um biterol no cesto. Outra pirarara. Aí, ó. Aí. Aí, ó. Pequenininha de novo. Bora pra água, fio. Bora. 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 Aí, galera. Não é replay, hein? O bicho tá engatado de novo, hein? Provavelmente é outra pira. Se for a pira, é a pequenininha. Mais uma pira aí. Mais uma pira aí. Eu acho que já é hora de trocar aí de isque. Mais um biterol no cesto. Chegando. Essa aqui tá pesada. Bora pra água, Zé? Bora pra água. Quais? Essa maiorzinha, hein? Zé, essa aqui tá uns... Bora, bora, bora. Bora pra água. Bora. Vai lá. Vamos já, uva, hein? Foi pra vida. Aí, galera. Hora boa agora. Chegou as porções aí. A gente pegou uma porção de pastel de peixe e uma porção de tilápia com provolone, ó. Olha isso. Top, hein? Ó. Vou mostrar o recheio aqui, ó. Pastel de peixe. Coquinha aí que não pode faltar. Esforadinha aí pra... Mas é pra pescar, né? Aqui é uma porção de jaca. Sobremesa, né? Sobremesa. E aqui é uma porção de manga. Topper. Chama no biterol. Bora. Aí, Rô. O que é isso? Pira. Não tá? Tá lá, ó. O que é isso aqui, meu? Ó lá. Filma lá. É um peixe de couro, com certeza. Não sei se... É um peixe de couro, mas tá muito escuro pra ser apirarar. Tá muito claro pra ser pintado. É o bago. É uma coisa feia? É uma coisa feia. É bago. É uma coisa feia. É um peixe de couro. É um peixe de couro. É um peixe de couro. Do beijinho. Se ele ficar meio duro, joga mais leite de coco. Aí ele dá uma amolecida. Ó. Ele tinha ficado um pouco duro. Aí a gente jogou um pouco mais aqui de leite de coco, ó. A consistência dele, ó. Fica bem macio, fácil pra trabalhar, né? Bem macio. E vamos pra iscar. Não tem muito segredo, não. Faz uma bolinha, enrola aqui no anzol. Aqui os peixes são meio manhosos. Então eu tiro um pouco aqui de massa. Tento deixar uma bolinha um pouquinho menor. Beleza? Tenta sempre cobrir todo o anzol e deixar aqui a linha no meio da bolinha. Ela cabe na palma da mão, né? Fica a mão fechada, né? Agora, sucesso, hein? Bora lá. Arremessar? Vamos arremessar. Valeu. Aê. Aê. Olha o beijinho fazendo efeito aí. Aí, ó. Colocamos o beijinho agora, hein, galera, ó. Deu bom, hein? Fisgado. O que é aqui? Tá parecendo peixe de couro. Dá pra ver aí? Ainda não dá pra ver, não. O beijinho de maracujá. O beijinho de maracujá, eu peguei uma pira também lá no Sela lá uma vez. Esse aí é o beijinho de maracujá que você preparou ali, né, Zé? Aí, galera, ó, beijinho de turbinado e maracujá aqui, ó. Sucesso, hein? Tá aí uma pira. É pira? É uma pira. Ainda não é o jaú que a gente tá querendo, mas... Beijinho e sucesso, hein? Entrou. Vamos ver. Vou trabalhar ela aí sem pressa. Aí, rapaziada, ó. Beijinho e fazendo sucesso, hein, ó. Funcionou, hein? Funcionou pra pirarar aí. Agora vamos atrás do jaú ou de outros peixes redondos aí, beleza? Vai chegar o jaú. Vai chegar, hein? Vai chegar. Sucesso, Zé. Ó, louco, hein? Beijinho, então? Beijinho. De fundo, suavinho lá. Parece que é couro de novo, Zé. Aqui, ó. Sucesso nos couro, então. Beijinho, hein? Passava aqui, né? Nossa. Parece que é uma pincaxara agora, hein? Tá grandinho, hein? Essa briga legal, né? Mais um biterol no cesto. Coisa linda, hein? Nossa, esse peixe é bonito, hein? Pegou, Nani. E aí, galera? Vocês acham que isso aqui é cachara pintado, pincaxara? O que vocês acham? Comenta aí. Beleza? Bora pra soltura. Água. Bora lá. Foi pra vida. Foi. E aí? Foi no que é isso aí? Beijinho, né? Aí, ó. Sucesso demais. Sucesso. Bora. Bora atrás do jaú. Aí. Mais uma pira aí, ó. Repeteco. Um beijinho, um turbinado de maracujá de novo. Tá sucesso, hein? Nos peixes de couro, hein? Tá saindo, tá saindo. Pira. Tá doidona. O jaú ainda tá difícil, hein, galera? Aí, vamos atrás aí, que acho que sai, hein? Bora. Daqui a pouco vem. Bora, manda pra água. Vai lá, pira. Valeu. Chama o jaú. Chama o jaú. E aí, o jaú? Ah, Biterão. Agora o jaú, hein? Agora já pegamos uns três, quatro tambinhas aí. Um bagrão. Nervoso. Agora tá aí, ó. Olha um pouquinho da carretilha, ó. Esparta com os dois. Peguei a opção vermelhinha aqui. Da Cast King. O cara tá aguentando o tranco aqui, hein? Pegamos aí um tambinho de 10 quilos aí. Nos próximos vamos dar uma filmagem melhor aí. Tá aí, ó. Regulagem ponto a ponto aí do ajuste. Ajuste fino também, ponto a ponto. Freio também. Tem uma boa taxa de recolhimento. A gente viu aí que cabe 57 metros dessa linha aqui, ó. Dourado 0,40. Monofilamento. E, ó, tamanzinho. Bem pequenininho, bem. Perfeito aí pra pesqueiros tanque não muito grande. Pra rio principalmente, né? Boa taxa de recolhimento. Que nobres, ó. Desse retinho aqui tem uma boa pegada. Vamos ver se a gente tira aí. Errou. Patrick aí, ó, na contenção. Tá esperando. A gente tá aqui em busca dos jaú. Fala aí, Patrick. Tá na expectativa. Você sabe o jaú aí hoje, né? Teve o quê? Soltura de quantos jaú aí? Foi 10 no total. Menor deu 4. Maior deu quase 14 quilos. 14 quilos de jaú, hein? É. Tem 10 aí no tanque, mas o bicho tá escondido. Uma hora sai, hein? Sai. A minha tá armada lá do outro lado. Eu acho que eu vou pegar, hein? Ô, louco. Aí não vale, hein? Não, não. Aí, ó. Mais um biterol no cesto. Cuidado pra não levar uma. Aí, ó. Ramba linda, linda. Riteirinho. Coloração bem bonita, hein? Eu vou ver aqui no passegóis que ele tá liso. E aí, Gu? Qual que é a estratégia agora? Um pedacinho aqui de piramboia pequenininho. Rapaz, olha o tamanho disso, bicho. Circo Hulk grande. Já tinha uns minhocos aqui. Eu já deixei eles passados pra cima. Isso aqui não rasga, bicho. Parece pneu de carro. Vamos atrás do jaú, né? Bora lá. Bora. É, galera. Não foi dessa vez o jaú, hein? Mas o beijinho aí deu certo. Saiu bastante pira aí. Saiu pincaxara também, né? Saiu bastante peixe de couro. A gente tentou bastante isca aí. Tentamos guerra de tilápia. Tentamos piramboia. Tentamos minhocosu. Mas não foi dessa vez, hein? Quem sabe da próxima. Vamos pra mais aí. Curtiu? Deixa o like aí. Se inscreve no canal. O jogo da gente crescer. E é nóis. Valeu! Tentamos minhocosu.